É que não gosto, nesses dias que estamos estranhos Ficar com esses momentos Esse é o nosso mundo Porque é demais, nunca é o bastante E a primeira vez, sempre é a última chance E ninguém sente os jantos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas não é sem dinheiro Os desafios todos estão No lugar que Deus Vamos a fazer Não há dez anos atrás E a palavra de paz E aquele céu vai ser Vamos lá Tudo bem Eu só quero te mentir Esquecer Já a noite Segundo da real Pra ele Entendemos um álcool Na dia e a dia Comparamos nossas vidas Esperamos dia e dia Eu só quero te mentir Depois eu vou sem voltar Eu não esqueço Eu não esqueço Do que Deus Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Sempre dando o alto e a tira que era Eu não tenho nada de vida E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Eu não tenho nada de vida